Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Com a professora está tudo bem. Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos começar o material do Aprender Sempre do Estado de São Paulo. Quem já foi pegar na escola já está com esse material. Volume 1, segundo ano de Língua Portuguesa e Matemática. Então, nós vamos começar na página 4. Então, pulem aqui. Podem preencher o nome da escola, M.F. José Gaspar Ruas, o nome de vocês, a data que vocês estão iniciando o livro e o ano, segundo ano de. Isso aqui é para algumas anotações que vocês quiserem fazer. Frequência didática 1, oral de apresentações. Então, nós vamos começar aqui, aula 1. Roda de conversa. Apresentação da sequência. O que vamos aprender? O ano letivo começou e o momento é propício para nos conhecermos melhor. Que tal fazermos uma apresentação da turma, contando o que cada um gosta de fazer de um modo diferente? Por meio de um desenho ou de uma foto. Vamos escrever uma legenda para compor um mural de apresentação no blog da escola, na parede do corredor ou em outro local. Aqui, no caso, essa atividade não vai dar para fazer desta forma, porque nós ainda estamos com as atividades remotas, né, crianças? 1. Roda de apreciação de fotos e legendas. Em roda, explorarem os materiais que o professor disponibilizou, observando como as legendas estão escritas. Observem também o lugar em que a foto e a legenda estão inseridas e discutam quais são as semelhanças e as diferenças entre elas. Então, aqui, olha, nós vemos alguns jornais e revistas que têm imagens com legendas. Vamos analisar algumas aqui. Aqui, olha, a professora disponibilizou algumas legendas com imagens para vocês. Por exemplo, vamos analisar a primeira. Yuri Matik, aluno da escola Cruzeiro, ganha o prêmio de cientista do ano, de pequeno cientista do ano. Então, aqui, olha, o que essa legenda está querendo explicar sobre essa foto? Nós podemos perceber que essa criança é bem inteligente, né? Pelo visto, ou ele é chinês ou ele é japonês. E aqui fala que ele ganhou o prêmio de pequeno cientista. Então, a legenda, ela, na verdade, ela serve pra quê? Pra explicar alguma coisa a mais que a gente não consegue perceber somente pela foto, né? Olhando somente essa criança ou esse rapaz, não iria perceber que ele ganhou um prêmio. Então, por isso, veio a legenda aqui pra reforçar essa ideia e nos explicar sobre esse prêmio que ele ganhou. Então, essa é a ideia da legenda. Olha essa outra aqui. A moça, lá na foto, né? Caminhos difíceis levam aos mais belos destinos. O que a gente pode entender aqui? Que ela fez um caminho longo pra chegar aqui nesse lugar bonito. Então, a legenda, ela complementa a imagem. Olha essa. Book dos 15. Mariana Matos, em Gramado, Rio Grande do Sul. Então, a gente dá pra entender que ela estava fazendo um book de 15 anos, né? Olha aqui. Moradores ajudam a recolher o lixo deixado em terreno baldio, onde será construído um abrigo para idosos. Então, aqui, além da gente ver que estão recolhendo alguma coisa do chão, que, no caso, através da legenda, nós descobrimos que é o lixo, também está informando que esse lugar será construído um abrigo para idosos, né? Então, essa explicação veio nos aumentar o conhecimento sobre essa imagem. Certo? Então, aqui temos algumas legendas. Agora, a prova já vai falar... Olha aqui embaixo. Você deveria ter visto a sua cara. Você estava assustado. Então, aqui, alguém colocou essa frase para explicar o porquê desse rosto assustado do rapaz, né? Então, vamos voltar agora para a apostila? Agora, olha, atividade 2. Registro das descobertas iniciais. Depois de explorarem legendas, em jornais, revistas, álbuns de fotos, entre outros materiais, anotem abaixo algumas das principais descobertas feitas. Então, o que nós descobrimos? Qual a importância da legenda? Para que ela serve? O que ela nos ajuda? Então, vocês vão anotar neste quadro aqui. A professora já comentou nas imagens que a professora colocou para vocês, né? Então, dá para responder. Aula 2. Conhecendo uma legenda. O que vamos aprender? Para fazer o mural, precisamos conhecer mais as legendas que acompanham as fotos ou imagens. Nesta aula, vamos ampliar a lista sobre o que já sabemos sobre as legendas. 1. Lendo legendas. 1. Lendo legendas. Observe as imagens e a legenda. O que acham que pode estar escrito? Em seguida, acompanhe a leitura que o professor fará das legendas das imagens abaixo. E, desculpa. Então, dessa primeira imagem está escrito assim. Artista brasileiro ilustra doadores anônimos que contribuíram para a campanha do agasalho. Olha aí. Através da legenda, a gente conseguiu entender do que se trata esse desenho. De quem é? Qual a intenção dele? Então, a legenda vem para nos explicar algo que somente a imagem não consegue explicar. Vamos para esta segunda foto. João Gabriel de Jundiaí, com o filho Pedro. Meu filho é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu vivo para ele. Então, olha ali. Uma criança desenhou o João. com o filho, né? E olha lá. Os dois de mãozinha dadas. Ou seja, são importantes o pai para o filho, o filho para o pai. Então, essa legenda veio nos falar sobre o sentimento que esse pai tem por esse filho, né? Olha essa. Muriqui do Sul. Espécie em perigo de extinção. Natural da Mata Atlântica. No litoral de São Paulo e Paraná. Então, olha. Essa legenda nos trouxe o nome desse macaco. E também nos informou que ele está ameaçado de extinção, né? Que ele vive na Mata Atlântica, na região de São Paulo e Paraná. Olha quantas informações que a gente não sabia, né? Então, por isso a importância das legendas. Agora aqui, ó. O que as legendas informam sobre as imagens? Algumas vezes elas nos informam algumas coisas que a gente não sabia, né? São informações relevantes para a gente estar aprendendo. Por exemplo, como essa aqui do macaco. Olha a região que ele vive, que ele está ameaçado de extinção. Então, são dados importantes. Outras vezes falam sobre os sentimentos, como nessa foto aqui do João Gabriel, pai do Pedro, né? Como as informações são escritas e organizadas? Geralmente, vocês observaram ou elas vêm do lado, em letras menores, ou em cima da foto, ou às vezes embaixo da foto. 2. Registro das descobertas. Se outras descobertas forem feitas a partir da leitura das legendas, anote abaixo, considerando tudo o que um texto pode, como esse, precisa conter. Então, vocês vão escrever o que já sabemos sobre as legendas. Então, vocês vão colocar aí tudo o que aprendemos na aula de hoje. Façam com bastante capricho e atenção. Alguma dúvida, a professora está à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula!